Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo eu trago para vocês as minhas impressões da parte de número 3, intitulada Mários, do livro Os Miseráveis de Vitor Hugo. E se você também está participando dessa leitura coletiva, não esquece de compartilhar a hashtag nas suas redes sociais, LC Os Miseráveis. Está sendo um grande aprendizado compartilhar essa leitura incrível com vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no WhatsApp. Eu nem acredito que já chegamos à metade e até ultrapassamos na leitura desse clássico maravilhoso. E sem mais delongas, eu vou aqui no vídeo comentar sobre os 5 pontos principais da parte número 3. E pode ficar tranquilo que assim como nos outros vídeos, eu vou avisar antes da spoiler. O primeiro ponto é sobre o narrador e nessa parte vemos muito do Vitor Hugo. Além das suas reflexões e opiniões, o Vitor Hugo transborda nacionalismo e também podemos perceber traços autobiográficos do autor em um dos personagens, que é o Mários. Podemos ver nesse trecho que eu vou falar para vocês, da página 631 da edição da Martine Clarré, o quanto Vitor Hugo amava sua pátria. Paris é um total, é o teto do gênero humano. Toda essa cidade prodigiosa é um resumo dos costumes mortos e dos costumes vivos. Quem vê Paris acredita ver o avesso de toda a história, com o céu e constelações nos intervalos. Procurem alguma coisa que Paris não tenha. Paris é sinônimo de cosmos, Paris é Atenas, Roma, Sibares, Jerusalém, Pantim. Todas as civilizações e também todas as barbáries encontram-se aí. Paris ficaria bastante aborrecida por não ter uma guilhotina. Conhecemos através das notas de rodapé um pouco sobre a mãe do Vitor Hugo, inclusive que ela era uma realista, enquanto que o tio do Vitor Hugo era bonapartista e ele vivia entre esse mundo bombardeado de informações por todos os lados. E o segundo ponto de discussão aqui desse vídeo é sobre a escrita e as minhas dificuldades lendo essa parte número 3. Eu não encontrei grandes dificuldades. A digressão que a gente encontra nesta parte é sobre Paris e os moleques de Paris. E eu consegui fazer muitas correlações boas com o nosso Brasil. E aqui na página 624 eu vou ler um trecho que talvez vocês reconheçam essa realidade. Por trás de alguma sebe seca ou no canto de um muro lúgribi, um bando de crianças reunidas em tumulto, fétidas, enlameadas, cobertas de pó, esfarrapadas, despenteadas, brincando coroadas de flores. São todos pequenos fugitivos de famílias pobres. A rua é seu meio respirável, a periferia pertence a eles. Fazem ali uma eterna gazeta. Ali cantam ingenuamente seu repertório de cantigas indecentes. E agora se você não leu, se você não assistiu ao musical e não quiser saber spoilers, eu estou deixando aqui o aviso porque eu vou começar a falar sobre os personagens. E o primeiro personagem importante que vamos conhecer nesta parte é o jovem Marius, seis anos mais velho que Cosette, filho de um coronel da guarda imperial napoleônica e cuja mãe era filha de um grande ultra realista que é o velho Guilherme Normand. A mãe morre e ele acaba sendo criado por este avô Guilherme Normand afastado de seu pai e com este avô ele aprende a amar a monarquia e a desprezar tudo o que envolve Napoleão e a república. Contudo, quando ele já era estudante de advocacia, o seu pai morre e ele acaba descobrindo através do senhor Mabefe, que é um senhor que trabalha na igreja, que o seu pai sempre o amou, que o ficava vendo de longe e aí começa a brotar dentro dele uma profunda admiração e um amor e um remorso por esse pai com que ele não pôde aproveitar a sua vida. Os nossos queridos Jean Valjean e Cosette, eles saem do convento e Marius acaba encontrando Cosette no Jardim de Luxemburgo e daí vai florescer uma grande paixão, um amor entre os dois. O modo como o Vitor Hugo descreve o surgimento desse amor e o desenvolvimento desse amor é muito bonito, realmente faz parte da escola romântica a que Vitor Hugo pertenceu, mas é tão bem descrita, tão bem delineado, que eu mesmo não gostando desse estilo, eu me senti um pouco apaixonada junto com os dois. E apesar de ser primavera, nem tudo são flores. Os nossos queridos Tenardier abrem falência e se mudam para Paris e eles vão ser justamente vizinhos do Marius, lá no Pardieiro Gorbou, que a gente conheceu na parte 2. E eu devo confessar que os Tenardier estão piores do que antes. Eles vão armar uma arapuca para Jean Valjean. Esse é um dos momentos mais angustiantes do livro. Tão angustiante quanto a perseguição de Javé a Jean lá no beco, antes dele pular para dentro do convento. E eu não conseguia largar o livro, eu estava uma página atrás da outra, eu queria entrar lá para dar uma chacoalhada no Marius. Eu até entendo o motivo da indecisão dele, mas ele fica lá só brachando, vendo a desgraça acontecer e não fazer nada. No final ele consegue fazer alguma coisa e a história tem um fim, que eu confesso que eu gostei. Eu estava esperando coisa muito pior, mas é um desses momentos, esses momentos de suspense que o Vitor Hugo consegue fazer tão bem, que nos deixa encantada com esse livro. Vou para a observação número 4 agora, que é falar um pouco mais sobre o enredo. Eu gostei muito da metáfora que o Vitor Hugo fez, sobre a vida e os acontecimentos se darem no palco, mas embaixo desse palco, em vários subsolos, temos pessoas que vão mudar o destino dos acontecimentos. E lá no último subsolo, existe a criminalidade. E eu posso afirmar, assim como o Vitor Hugo afirmou, que isso muda a história de um país. Para mim, o pior bandido é aquele que comete crime contra a administração pública. E um político corrupto vai estar ali no último subsolo, mudando toda a história do país. E o modo como o Vitor Hugo se expressa, falando sobre como a pobreza e a ignorância moldam a alma de um moleque, de um jovem, transformando num criminoso, eu achei particularmente incrível. O modo como dá para fazer correlações com a realidade, inclusive eu vou ler um trecho agora para vocês. É este, de resto, o mais desastroso dos sintomas sociais. Todos os crimes do homem começam na vagabundagem da criança. Uma criança entregue a si mesma, uma está de alguma forma destinada e abandonada a uma espécie de imersão nos vícios públicos que lhe devoram a honestidade e a consciência. Uma outra coisa muito presente nessa parte é a briga e o conflito ideológico entre os realistas e ultra-realistas contra os republicanos e os bonapartistas. Essa briga se assemelha muito com as brigas familiares e as brigas de Facebook que estamos tendo nos dias atuais aqui no Brasil face à nossa realidade de polaridade política. Outro ponto que se comenta nessa parte e que vai se comentar mais adiante também é como surge o ódio do pobre para o rico. E isso é personificado no personagem Tenardier. É uma coisa que o próprio Vitor Hugo não entendia antes, mas que ele deixa muito bem explicado aqui no livro. E eu fecho essa parte do enredo com uma mensagem lacradora. Está lá o Mários com seus amigos de ABC e ele está fazendo o maior discurso sobre como ele é um bonapartista. E aí ele faz a seguinte pergunta. Conquistar o mundo duas vezes pela própria conquista e pelo deslumbramento. Isso é sublime. E o que poderia haver maior? Aí responde com o Befé. Ser livre. E isso é uma coisa que eu bato na tecla muito. Que a maior e melhor ditadura do mundo nunca será melhor do que a pior democracia. Ser livre é uma coisa essencial. É uma coisa da qual a gente não pode abrir mão. E o quinto ponto que eu vou comentar no vídeo é sobre os meus sentimentos com esta parte. Eu amei essa parte. Foi uma das melhores. É até difícil falar qual é a melhor parte. Eu gostei muito do personagem Mários. Apesar de em certos momentos eu ficar irritada com a sua passividade. Eu tinha vontade de entrar lá dentro do livro e dar um peteleco nele para ele poder se declarar para Cosette e atirar a arma na hora que tem a cilada do Xenadier com o Jean Valjean. Confesso que eu já li a quarta parte. Em breve ela vai sair também aqui como diário de leitura no canal. E se gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada! Obrigada!